A situação é preocupante, ainda mais porque nós estamos num ano ruim de chuva, então a operação do lago fica mais difícil de sustentar, o que a gente queria seria a cota 762, já está bem mais abaixo dela, com uma perspectiva muito ruim. Inclusive a ONS, que é Operação Nacional do Sistema Elétrico, eles queriam soltar 600 metros cúbicos por segundo na usina, para ajudar a recuperar um pouco o lago, e essa previsão foi errônea, então eles já estão querendo soltar 800 metros cúbicos por segundo. O Grupo Profurnas não aceitou, isso se acontecer o lago vai abaixar muito mais do que está abaixando, inclusive o governo já autorizou a ligar as termoelétricas, eu acho que é para dar uma ajuda, mas a situação preocupante está lá no sul, que lá a situação deles é pior do que a nossa, então nós temos que gerar energia aqui para mandar para lá. Mas o Grupo Profurnas, qual tem vários participantes de Carmo do Rio Claro, é um grupo muito ativista, eu acho que eles só não tomaram atitudes mais drásticas por causa da pandemia, porque nós não aceitamos isso, é um desrespeito com a população, é um crime ambiental, nós estamos aqui na beira do lago vendo cheio de peixe morto, se um pescador for pego com uma piaba, ele é multado, e Furnas cometendo, além dessa injustiça com todos que moram aqui, esse crime ambiental de tamanha proporção. Marcelo, o que está sendo feito para que essa situação seja contida? A gente sabe que tem, como você mencionou aí, o Grupo Profurnas, tem os apoiadores também, sabemos que tem os deputados também que estão apoiando a causa, a causa, e o que está sendo feito no momento? Vanessa, eu venho acompanhando esse grupo de mais perto, a pedido do deputado Emidinho Madeira, qual foi um dos líderes na tentativa de transformar o lago na cota 762, que é para ser patrimônio do Estado, e hoje nós temos o presidente e o relator, o relator é o Cássio Soares, e dia 27 agora nós temos uma reunião virtual na Assembleia com a participação do público, onde o Cássio vai poder adquirir mais conhecimento do que já tem, para fazer o relator, o relato, para que nós possamos aprovar essa PEC 52, que é transformar o lago no patrimônio do Estado, o que aconteceria? Furnas, a hora que chegar naquela cota, ela não pode usar mais a água, é o patrimônio do Estado, e também temos a PL do senador Rodrigo Pacheco, que vai dar direito de Hortoga, hoje Furnas pode usar a água até a cota 750, e a gente passando para 762, o lago não vai abaixar tanto, isso é uma esperança que nós temos, estamos todos lutando, como eu disse, o grupo Profurnas, o pessoal do Carmo, os deputados, os federais, estaduais, os senadores na causa, então eu acredito que isso vai sair, o nosso governador já falou, o nosso presidente também, inclusive o Zema esteve na região, o Bolsonaro tem notícia que vai aparecer por aqui também, então nós estamos na esperança de conseguir, agora, esse momento realmente é crítico devido a seca, temos que ter esse entendimento também, mas à medida que nós conseguirmos a 762 e colocar o lago lá na 768, ele não pode abaixar mais, essa é a nossa esperança.